A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, caralho! Ele não roubou o meu! Fe... Seu filho da puta! Vou te matar! Nobre! 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 Vai! Vai! Eu te dou a apertura! Justiça! Nobre! Sobre! Porra! Ai 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 porra porra! 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 Pega a voz! ruba! Mandiri! Ó! Ó! Vá! 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 Aydan! Vá! Vá! Não! A gente não vai embora na avaliação! Meu espírito... É do porro... Porra! Não, mas me ajuda. Não saia, desculpa. Não, mas me ajuda. Levantei no prazo. Caralho, me amo. Você! Eu não sei se está aqui. Melhor que eu quero ainda. Caralho! Eu não sei se está aqui no pé. Vá, vã, 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 vã! Vá, vã, vã, vã! Vá, vã, vã, vã! Vá, vã, vã, vã! Vã, vã, vã! Vã, vã, vã! Vã, vã! Vã, vã, vã! Vã, vã! 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 Ah, não tem como você sobreviver! Virem para matar! Estou na mão! Virem! Fiquem! Onde estão? Eu sou o melhor que você lhes ama! Ele me pegou! Ele me pegou! Não! Caralho! Foi atingido! Ele me pegou! Chega dessa merda! Ah! 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 Ele! Filha da puta! Mais pescado vai ter esse cara todo! Elimine o alvo! Você consegue se levantar? Então a gente vai se fuder juntos! Vai! 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 Ei, eu preciso de cobertura! Legal! Vamos! Não, não! Não, não! Não, não! Fique alerta! Partilhe a área! Fique alerta! Partilhe a área! O homem da puta me acertou, caralho! Ah, eu fui atingido! Ah, meu braço! Ah, eu fui atingido! Ah, eu fui atingido! Estou começando a sentir como se eu nunca me deixei desse lugar. Como um dos sonhos que você continua a correr e a correr, só para descobrir que você está me empurrando.